Estamos de volta com A Casa é Sua. E olha, gente, hoje o A Casa é Sua tem uma surpresa muito linda. Quem está acompanhando aí já sabe que aqui do meu lado está a Esther Pardim Machado. E hoje a gente vai falar de um gesto de amor feito pela Esther. Eu sempre falo que a escola tem a responsabilidade de alfabetizar. Porém, a educação, o caráter, os ensinos vêm de casa, vêm de pai, vêm de mãe. E assim, a criação da Esther está no caminho certo. Quero até parabenizar a mamãe dela que está aqui, a Jussara, o pai dela, toda a família. Quem olha para esse rostinho aqui já conhece a Esther aqui do nosso programa. Porque no ano passado nós tivemos uma promoção do Dia das Crianças. E ela já assistia o TVC Agora, já assistia o A Casa é Sua. Pediu para a mãe dela para ela participar. E ela ganhou no ano passado. E continua com a gente aqui. É nossa audiência Kids. E hoje ela vai contar para a gente, né, Esther? Como que foi essa história do cabelo? Você tinha um cabelo? Boa tarde. Você tinha um cabelo grande? Sim. Tudo bem com você? Sim. Ah, então tá bom. Tinha um cabelão. Eu tinha um cabelão, chegava até a bunda. Só que... Até aqui? Aham, até aqui. Aí, só que, um dia eu estava na escola. A minha mãe que ficava insistindo, Esther, corta o cabelo. Esther, corta o cabelo. Não, eu quero cortar o cabelo, não. Aí um dia eu estava na escola e falei, Mãe, sério, eu estou com calor lá na escola, né? Aí a mãe, a minha mãe foi numa cabeleleira, aí ela cortou o meu cabelo. Aí, em vez de me chorar, quem chorou foi minha mãe. A sua mãe que chorou. Você sempre teve cabelo grande, né? Sim. Sempre teve cabelo grande. Tia Mari entende, viu? Tia Mari também sempre teve cabelo grande, mas chega uma hora que a gente fica com calor, que a cabeça pesa, na verdade, e a gente quer o quê? Cortar. Cortar. E aí, você cortou e é verdade que você doou esse cabelo? Doei. Que bacana. E como foi? Sua mãe te levou lá? É, a gente foi na rede feminina, doei meu cabelo lá. Ai, gente, olha isso. A gente sabe o quanto é importante isso para a criança, né? E também para as pessoas que necessitam dessa doação. É muito importante. E a Esther, aqui comigo, a mãe dela entrou em contato com a gente, falou, né, desse episódio da vida de Esther, que ela fez isso. E a gente ficou muito feliz. Olha, tia Mari, toda essa equipe que você está vendo aqui no nosso estúdio, ficamos muito felizes com você. Parabéns. Continue essa menina maravilhosa, tá bom? E continue assim por muito tempo. Você tem um certificado aí também? Tem. Isso é do quê? É que como eu cortei meu cabelo, eu doei, né? Aí eu ganhei um certificado. Olha, gente, que gracinha. E Esther, você estuda onde? Na escola Olinto Mancini. Olinto Mancini. Que série você está? Segundo ano A. Segundo ano A. Quantos anos você tem? Sete. Você tem sete anos desse tamanho grandona? E aí você estava me contando que parece que amanhã é dia de quê? Aniversário. Amanhã é seu aniversário? É, eu vou fazer oito anos. Por isso, já que é aniversário da Esther, nós temos uma surpresa para ela. O que será? Um parabéns. Cadê a minha amiga Isa? Isa, traz aqui para a gente um parabéns para a Esther, que ela vai comemorar oito anos. E a gente tem, ó... Muito obrigada, tio Israel. Não, tio Israel. É dela. Olha, o tio Israel vai ficar ali do lado. Segura, esse bolo é seu. Quem trouxe foi a sua mamãe, que a gente fez uma surpresa para você. E eu tenho um presentinho para você também. Isa, pega ele para mim, por favor. Vamos cantar um parabéns rapidinho? Vamos cantar um parabéns rapidinho. Um, dois, três. Para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Esther! Viva! Olha aí! E um presente da Tia Mari. Daqui a pouco você abre. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Manda um beijo para aquela câmera ali, ó. A gente volta já já, não sai daí. A gente volta já já, não sai daí. Tem isso aí.